Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a Fabiana surgiu na minha vida, ela já tinha a Mariana. Uma garotinha de sete anos, esperta e inteligente, que adorava chamar a minha atenção. Ela parecia até um carrapatinho sempre grudada em mim. A Mariana se apegou de tal forma que toda vez que eu ia sair, ela ficava chorando para ir junto e nem sempre era possível levá-la. Por isso, eu dizia que lá só teria homens e só assim ela parava. Fiquei casado com a Fabi por três anos, mas a gente brigava demais. Ela era teimosa e sempre dizia que homem nenhum daria ordens a ela. No entanto, eu nunca dei uma ordem para a Fabiana. Na verdade, ela era quem mandava em mim e em tudo ao nosso redor. Ela era do tipo que, se as coisas não fossem do jeito dela, não seriam de jeito nenhum. E isso muitas vezes nos fez bater de frente. E como eu nunca quis uma relação cheia de brigas e discussões, Eu preferi ter uma conversa franca com a Fabi e colocar um ponto final. Mas a Fabiana pediu mais uma chance e disse que iria tentar melhorar. Porque a Mariana era muito apegada a mim e ela tinha medo de que a garotinha adoecesse. E afirmou também que me amava e estava disposta a mudar por mim, pelo amor que sentia. Bom, eu gostando dela, concordei em dar uma segunda chance a nós. E foi um ano muito bom. A Fabiana parecia outra pessoa. Ficou carinhosa, não brigava mais por nada e até me incentivava a jogar bola com os amigos. E como eu adorava jogar bola, claro que eu ia. E toda vez, a minha esposa me ligava alguns minutos depois de eu já ter saído da empresa. Perguntando se eu ia direto para o futebol. E eu dizia que sim. E ela então mandava eu ir com Deus e tomar cuidado com o meu joelho. E quando eu chegasse mais tarde, ela iria fazer aquela massagem que eu tanto amava. E eu ficava todo bobo. Mas teve uma ocasião em que eu não me senti bem. Cheguei a ir até a quadra, mas eu senti uma dor de estômago tão forte que eu precisei voltar para casa. E quando eu cheguei em casa, eu abri a porta da sala e vi a Mariana sozinha assistindo a uma novela infantil. Perguntei onde estava a mãe dela e a filha da minha esposa respondeu que a mamãe tinha subido para a casa do vizinho. E eu? Eu não esperei nem mais um minuto e subi as escadas que levavam a casa do vizinho. Logo, eu estranhei, pois a casa dele estava fechada. Resolvi chamar pela minha esposa, mas não obtive resposta. Me aproximei ainda mais da casa e chamei novamente, dizendo que a Mariana tinha dito que ela estava lá. Então, eu ouvi a voz do vizinho gritar do quarto. Aqui não tem ninguém, estou sozinho. E apareceu na janela me cumprimentando e tal. E eu me desculpei porque disse que a minha enteada havia talvez confundido as coisas. E ele me entendeu afirmando que as crianças às vezes tinham a imaginação muito fértil. Nos despedimos e eu desci para a minha casa. Mas confesso que achei que algo estava errado. A Mariana não costumava errar, mas o que a Fabiana estaria fazendo na casa de um homem solteiro. E por isso, não entrei em casa. Eu fiquei aguardando a minha mulher debaixo da escada. Eu queria ver de onde a Fabiana iria surgir. E não demorou muito para a Fabiana descer as escadas. Realmente, ela estava na casa do vizinho. E quando a Fabiana desceu as escadas e me viu, ela só não morreu porque ainda não havia chegado a hora dela. Mas ela ficou branca, tentou explicar, dizer que não era nada daquilo. Mas nada do que ela falava justificava a safadeza que ela estava fazendo comigo. Entramos porque eu não queria escândalo no quintal. E lá dentro de casa, ela me contou que os dois estavam se gostando. E que ela iria conversar comigo para se separar. E que não foi nada planejado, simplesmente aconteceu. E os meus colegas de trabalho não acreditaram que eu não dei uns tapas nela e uns tapas nele. E que eu fui um banana. Mas na minha concepção, eu preferia ir embora do que erguer a mão para ela e sair como o errado. Olha, eu senti muito pela Mariana. Mas não dava mais para continuar. Depois do que a Fabiana fez, perdi o contato com elas. E soube por um primo dela que elas tinham ido morar com esse homem em um outro município. O tempo passou e eu não me casei novamente. Tive até algumas namoradas. Mas nenhum relacionamento durou mais do que seis a oito meses. E eu também acabei me acostumando a morar sozinho. E não quis mais dividir a minha vida com ninguém. Mas tudo mudou quando, uma noite, eu estava em um barzinho e uma garota não tirava os olhos de mim. Ela me chamava com um olhar. Eu até achei ela bonita, mas não dava para mim. Eu já era mais maduro, com interesse em um outro perfil de mulher. E ter uma menina daquela idade seria arrumar dor de cabeça. E o que eu não queria e não quero é dor de cabeça. Mas a moça não se conteve e veio falar comigo. Ela se apresentou como Mari e disse que o meu rosto não era desconhecido para ela. E assim começamos a conversar. E naquela noite, ao longo da conversa, eu descobri que ela era a Mariana, a filha da Fabiana. Eu confesso que eu fiquei feliz em revê-la. Poxa, ela estava uma moça linda. E eu a tratei como sempre a tratei. Mas ela me pediu para parar, dizendo que não era mais aquela criancinha que se eu olhasse bem, veria que ela é uma linda mulher. E em seguida, ela disse que gostava de homens mais velhos, exatamente como eu. E passou o tempo todo me cantando. E eu? Eu não queria continuar aquela conversa, então eu decidi ir embora. Além do mais, não apareceu ninguém interessante. Então era hora de dar tchau. Mas a Mariana me agarrou e disse que não me deixaria ir sem antes me dar um beijo. E então ela me beijou. E eu deixei ser beijado. Ela era muito maluquinha. E quando viu que eu estava falando sério em ir embora, me pediu carona. E eu a levei para casa. Mas a Mariana só queria ficar me agarrando, me beijando. E eu precisei pedir para ela parar. E foi aí que ela me contou que a mãe ainda vivia com o mesmo homem. Mas que a vida dos dois era uma porcaria. Disse também que além dela, a Fabiana teve um menino. E antes de descer, trocamos número de telefone. E a Mari aproveitou para me dar mais um beijo. Dizendo que eu estava o grisalho dos sonhos dela. Olha, eu sinceramente não sei se gostei da experiência que tive com ela. Ou se me senti frustrado. Mas na minha cabeça, a ideia era uma só. Eu não liguei nem mandei nenhuma mensagem para ela. E quando a Mariana me ligava ou mandava mensagens, eu não respondia. Eu fugi dela uns bons meses. Até que nos encontramos novamente. E dessa vez foi diferente porque eu senti algo e me deixei levar. Saímos vários finais de semana juntos, viajamos. E eu estava curtindo os nossos momentos juntos. Até que a Mariana disse que contou para a mãe dela sobre nós. E ela queria que eu fosse até a sua casa falar com ela. E eu? Eu fui. Mas a Fabiana não me tratou bem. Ela foi curta e grossa, dizendo que eu deveria tomar vergonha na cara. Disse que um velho feito eu sair com a filha dela, que podia ter sido a minha filha, era um absurdo. E ainda rasgou o verbo afirmando que não vai nos deixar ficar juntos. Porque o que eu estou fazendo é coisa de homem sem vergonha. E acredita que se eu tivesse ficado com ela, provavelmente hoje estaria de olho na filha dela. E eu me senti desrespeitado. E como sempre fui muito educado, não disse nada. E deixei as duas brigando lá e fui embora. A Mariana depois veio atrás de mim e disse que me ama e quer ficar comigo. E o que a mãe dela pensa não tem nada a ver. Mas agora eu não sei. Eu estou com medo de ficar com fama de ruim, porque a Fabiana é dessas. Quando ela gosta, ela gosta. Mas quando ela implica, pronto. Ela derruba a um. Não sei o que faço. Se continuo com a Mariana, Ou se realmente coloco um ponto final e parto para outra. E se fosse com você, o que você faria nesse caso?